o almoço aqui é só atar no fogo e ela tá lavando roupa ali só mostrando pra você aqui pessoal eu eu hoje eu fui cumprir um em vara pessoal para terminar ali o comentário que prestar bom o tempinho e também tá uma delícia pessoal se ele está lavando a roupa vou mostrar pra você aqui vou mostrar pra você aqui ao tanto de roupa que ela já lavou eu vou ajudar ela daqui a pouco eu vou dar ela ela comprou uma maquinazinha graças a deus nós não pagamos ainda não mas nós estamos pagando na loja tá aí ó a maquinazinha roupa ali em cima ó a máquina ajuda né se tinha bastante tava sem a máquina tava ruim então a gente tava sem a máquina tava ruim demais né graças a deus tô falando para o pessoal aqui que nós compremos nós não compremos a vista compremos parcelado na loja aí nós estamos pagando né graças a deus e se deus quiser nós vamos que tá logo logo ó já lavou um bocado de roupa vou mostrar para você aqui o tanto de vara que eu comprei eu comprei essa aí vara aqui a valmi e olha ele desmanchou lá uma cerca que ele tinha aí me vendeu essa aí vara aí tem mais 200 no mato que eu vou buscar mais ele mais tarde para nós terminar o chiqueirinho de botar galinha vamos fazer um chiqueiro então aí para nós colocar uma ovelhazinha e não comprar uns porquinho eu vi os porcos dele lá porque nem tem mau cheiro de jeito nenhum é porque não tem nem piso ó eu botei essa estela aqui mas vou tirar para colocar em cima fazer um tipo em cima e colocar para poder não voar eu vou fechar aqui com essas foram trancar aqui e aqui e vou mostrar para vocês depois quando tiver tudo pronto o chiqueiro que é pronto aí vou mostrar para vocês mais tarde a majeitar deixar bonito né é isso aí pessoal a água e as plantas hoje cedo 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 e o almoço vocês viram lá que tava pronto eita que maravilha o monte de roupa aqui minha esposa lavou eita eita que maravilha pessoal fica no vídeo não perdeu o vídeo não que o vídeo tá muito bom faltando cobrir aí ainda vamos devagarzinho vai as coisas as coisas devagar foi o leite da neném né o menino ali pessoal chegando da escola o homem lá e dessa ali ó é cinézinho viviano olha ela corre o homem quando vai ó eita chegaram meu filho chegaram da escola e aí tava boa a escola hoje tá né e aprendeu a ler e aí a al open-類be a cola a olho rám e olha o abraço dia lá e A eita que maravilha dia abraço a outra abraçando e ele corre abraço menina e system e término pessoal o atento meでも tudo ali aí eu tô aqui finalizando todos todos o vídeo né o menino descendo da escola eu resolvi fazer o vídeo a mostrar a você como é a outra roupa que a mulher lavou ela lavou ali ainda foi me ajudar a fazer o chiqueirinho quintalzinho ali das galinhas galinheiro né criar bastante galinha vocês vão ver tudo aí no giro serra aí é meio que ser a família do 3 riacho eu que tudo aqui nós mostra pra vocês fazer o chiqueirinho totalmente dos porcos tem que ser de alvenaria porque tem que fazer bem feito para poder lavar né pode tomar o cheiro é isso aí meu gente e terminou assim é terminou ainda não ainda ainda tem roupinha né eu acho que eu vou te ajudar em alguma coisa é isso aí pessoal cidinha tá aqui não vão ver cidinha aí trabalhando dizendo que eu não trabalhei não que aqui eu tô só filmando para finalizar o vídeo pessoal a minha mão toda cortada furada aqui ó aos fura aí ó a mão toda rasgada tá fazendo ali terminei aqui tava botando a tela em cima aqui ó as galinhas não voar é esse dinheiro que chegou aqui ela tava lavar roupa ali aí chegou para mim dar uma força eu tô terminando o vídeo gente é porque a gente chega assim pessoal e ele vai fazer mais cidinha deixa de ser preguiçoso que eu vejo aí muito coisa minha mão toda arrebentada olha tudo arrebentado do arame a mão tudo suja mostrando porque tem 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 um pessoal aí né e fica falando não é todos não você já tá uma acostumada de venda aí eu falando né e tem umas pessoas que fica dizendo como alicerce mesmo ali como eu limpando ali também o pessoal dizendo vão vai fazer isso né eu eu faço eu faço é porque eu não fiz e não tem quem faça o vídeo para mim né aí eu mesmo vou e faço o vídeo depois ou então aguenta não tá trabalhando aí eu vou tapar essas brechas tudo aqui para as galinhas não passar ó tem que tá para botar marrom em varinha ajeitar organizar bem organizadinho para não tá dando trabalho a nós e depois não tá dando trabalho eu vou botar aqui agora vou finalizar o vídeo pessoal e aí as roupas aqui cidinha lavou já tudo passei fica toda cheia de roupa e ainda tá aí trabalhando aí é acostumada no serviço eita menino pessoal o sol tá tão quente tão quente tão quente eu disse cidinha vamos deixar para mais tarde eu peguei olhando assim rapaz deixar para mais tarde não que mais tarde já é outra coisa é o tempo né fazer logo é agora aí só quente aí eu disse o chão vai logo Danilo do sertão acolá lá 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 ele vem de verdejante é irmão cidinha ele muito obrigado pessoal vocês foram tudo no canal dele lá um bocado de gente no canal do Danilo do sertão é meu cunhado é tô dando aquela força zinha para ele é e é isso aí ó aí a gente vamos jogar terra aqui pessoal também do outro lado também vou deixar bem trancadinho aí depois eu vou fazer uma baiazinha para nós criar uns porquinhos a gente vamos mostrar tudo para vocês aqui agora nós estamos morando aqui o restinho de comida a gente vamos dando os porquinhos é para não estar jogando no mato né é ela aí vai chegar mais 200 e vara mais tarde vou buscar tá no mato aí eu vou buscar lá pessoal 200 e vara vou mostrar tudo para você vamos botar tudo no sertão 3 acho aí nós vamos fechar o restinho ali ó aqui foi comprado 300 e vara 300 e vara só deu para fazer esse daqui esse lance e esse pouquinho aqui sobrou esse aqui ó aí vem mais 200 e vara aqui dá para fechar ali e nós trancar o quintal ali um pouquinho dele depois vou comprar mais 500 vara para poder nós fazer tudo aqui aqui então valeu pessoal até o próximo vídeo o vídeo foi esse finalizar aqui sim deixa eu mostrar para você aqui pessoal a tela ó a tela foi colocada aí dá para ver na cama ó até tudo na tela aí ó é no quintal ficou chique esse dinheiro nós nunca fizemos um quintal desse não tinha não tinha espaço aí agora sim nós tem espaço nós temos um terreno grande se Deus quiser depois eu queria ver se eu comprar mais 10 metros ali ó para poder nós fazer criar umas cabrinhas não era a gente toma aqui nós temos muita vontade de criar as coisas lá era se dinheiro doida para criar as coisinhas não não tinha como criar só via dizendo se nós vamos tirar uma enrola para nós fazer um quintal eu dizia como é que uma perda desse um dia nós compra um terreno assim aí Deus abençoou nós e hoje nós estamos aqui nessa casinha de Itaipa maravilhosa é até almoço Cidinha já fez almoço sentamos só termina essa hora aqui vamos almoçar é não fazer outro deste tamanho pessoal não comprar mil varas fazer outro quintal para nós a gente plantar em verdurinha é plantar uma enverdura apoio valeu pessoal até o próximo vídeo tchau brigadão